Olá a você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Senchas e estamos começando mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje recebemos o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Luciano, bom dia ao Brasil, nesse momento nós estamos falando. Aliás, bom dia a todos os telespectadores, porque a internet está nos botando no outro lado do mundo também. Com certeza. No programa de hoje o ministro vai falar sobre a concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Vai falar também sobre a reestruturação da Infraero e o programa de aviação regional, que vai investir 7 bilhões e 300 milhões de reais em 270 aeroportos no interior de todo o Brasil. O ministro Eliseu Padilha começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Porto Alegre. Da Rádio Gaúcha, fala Josimar Farina. Bom dia, Josimar. Bom dia, bom dia ministro, bom dia a todos. Minha pergunta, ministro, sobre o aeroporto Salgado Filho, que vale inclusive também para as concessões nos demais aeroportos do país. O senhor já em outras oportunidades informou que as obras serão assumidas pela empresa que vence a concessão. Mas a minha dúvida é a seguinte, as obras que estão em andamento, elas terminam com recursos do governo federal ou já a partir do início da concessão são assumidas por elas? E aqui no caso do Salgado Filho em Porto Alegre, a licitação da ampliação da pista, ela fica para ser realizada pelo governo federal ou caberá à empresa que vencer a concessão? Bom dia, bom dia Josimar. Grande alegria de estar falando pela nossa Rádio Gaúcha e para os ouvintes da Gaúcha. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos uma experiência que não foi muito positiva em termos obras concomitantes, a Infraero e a concessionária, nas concessões anteriores. Obrigou-nos a chegar, e esse tratamento foi dado por mim, a chamar os concessionários e dizer o seguinte, nós vamos sair fora, a Infraero sai, vocês ficam sozinhos e nós compensamos esse valor no valor da outorga. Agora não pode mais, a Infraero não faz porque a concessionária criou óbice ou não fez a sua parte. A concessionária não faz porque a Infraero criou óbice ou não fez a sua parte. Isso nós afastaremos nas próximas concessões. No dia que assinarmos o contrato de concessão, entregarmos a chave do aeroporto, toma que o filho é teu, ele vai levar como está com todos os contratos em andamento. Então, todos os contratos em andamento serão continuados pela concessionária. E o pagamento, já que a pergunta poderia vir, eu respondo. O pagamento será feito pela concessionária mesmo àquela empresa que tem o contrato de prestação de serviço. A concessionária vai saber antes o tamanho do contrato, as condições do contrato, qual é o prazo do contrato, enfim, quando vai terminar. No caso de Porto Alegre, nós temos em andamento a expansão do terminal de passageiros, vai dobrar o terminal de passageiros, a construção do terminal de cargas, um pátio para estacionamento de aeronaves de passageiros, outro para aeronaves de carga. Nós temos também a construção de um hotel, numa parceria com o setor privado, também entra junto. Nós temos o edifício garagem, um novo edifício garagem, porque a concessão está afindando agora daquele que existe. E nós vamos colocar, então, um segundo como obrigação. E, por último, a questão da pista. E respondo já também objetivamente. A quem vai fazer a licitação? A Infraero. Este ano ainda deve ser aberto o RDC da pista da Infraero. Quando ela vai começar? A Infraero já colocou as condições, não vou aqui discutir. A construção da extensão da pista, 920 metros, vai começar, diz isso o Conselho Diretor da Infraero, no dia em que forem retiradas as famílias que estão naquela área de extensão. Então, a Infraero faz a licitação, estará pronto para começar a obra, tão pronto a área esteja limpa. Começará ainda com a Infraero, se isso for antes da entrega ao concessionário, ou será com o concessionário assim que estiver limpo. Ministro Eliseu Padilha, embora as concessões tenham se revelado um bom negócio para o país, a Infraero, que operava sozinha todos os aeroportos do Brasil, tornou-se uma empresa deficitária, tendo uma rede de 60 terminais a operar. A empresa vai aguentar perder mais esses quatro aeroportos importantes, aeroportos do Brasil? É, na nossa equação de custos da Infraero, nós iríamos conceder só Porto Alegre, Florianópolis e Salvador. Fortaleza já não mais estava, porque nos quebra o equilíbrio econômico da Infraero. Nós conversamos com a área econômica do governo e com a própria presidenta, e chegamos à conclusão que ainda dá para a gente fazer um esforço hercúleo para nós termos a autossuficiência da Infraero. Isto passa por um processo de reengenharia societária. A Infraero vai criar a Infraero Serviços, uma empresa para prestação de serviços na operação de aeroportos. Qualquer aeroporto, no Brasil ou fora do Brasil, está sendo buscada a parceria de uma empresa alemã, que opera, por exemplo, o aeroporto de Frankfurt, a operadora do aeroporto de Frankfurt. Buscaremos por uma parceria com a Infraero e vamos nos constituir em player de mercado, interno e externo, na operação aeroportuária, por um lado. Pelo outro lado, a Infraero Participações. A Infraero tem 49% de todos esses aeroportos. O aeroporto aqui de Brasília, 49% é dela. O aeroporto de Guarulhos, 49% é dela. Galeão, 49% é dela. Então nós vamos colocar todas essas participações societárias numa empresa e alguns outros ativos, tipo Congonhas, que nós não tensionamos levar a concessão, Santos Dumont, que não se vai levar a concessão, Manaus, que não se vai levar a concessão. E com esse portfólio de ativos nesta empresa, ela será também um player de mercado na área de participações societárias. Nós vamos ver, naturalmente, buscar resultados positivos disso. Alguém poderia me perguntar, então o senhor está dizendo que vai querer vender a participação da Infraero agora? Não. Agora, claro que não. Nós queremos ver, primeiro, o aeroporto de Brasília está uma beleza, mas ele ainda está em obras. Ele vai ter efetivamente mais valor no momento em que as obras estiverem todas concluídas e nós tivermos a operação plena. Aí é o momento da Infraero vender. Eu, pessoalmente, entendo que a Infraero não deve vender as suas participações agora. Então, com isso a gente mostra. Um, a Infraero é possível ela se manter, sim, como player nacional e internacional. Ela pode auxiliar. Nós vamos ter um programa de... Nós vamos falar, possivelmente, ainda nesse programa, de 270 aeroportos regionais. E a operação desses 270, quem é que garante? Ah, é o município, é o estado. Mas lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, na divisa do Brasil com a Colômbia. Será que nós vamos ter operadores portuários lá, aeroportuários lá, com condições de operar, com autonomia e qualidade internacional? Não sei. Então, nós deveremos ter a Infraero com o pronto-socorro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de São Paulo, da Rádio Estadão. Fala Gustavo Lopes. Bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia, ministro. O presidente do Senado, Renan Calheiros, formalizou a criação de comissão de especialistas encarregada de elaborar um anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é de 86. Segundo o senador, o texto precisa ser atualizado para refletir as grandes transformações da aviação civil nos últimos 26 anos. Eu gostaria de saber a sua opinião, ministro, sobre esta iniciativa do presidente do Senado. Eu penso que é uma iniciativa altamente positiva. Uma lei numa área, num mercado em que a inovação tecnológica promove alterações profundas a cada semana, não é a cada mês, talvez se nós fôssemos computar em todo o mundo até diariamente. Então, é óbvio que nós temos que ter uma legislação que seja coerente com o momento que nós estamos vivendo e, inclusive, com uma previsão, uma projeção de futuro para que a gente possa agasalhar todo esse desenvolvimento tecnológico. Ele vem no tipo de equipamento das aeronaves, ele vem na qualificação das equipes que têm que trabalhar, do piloto, copiloto, das pessoas que vão trabalhar dentro da aeronave. Ele vem em como nós vamos ter a composição societária dessas aeronaves, que 30 anos atrás tinham determinado tipo de interesse e hoje tem outro. Ele vem como os aeroportos, propriamente dito que nós, no caso da Infraero e da nossa secretaria, cuidamos mais diretamente da questão dos aeroportos. Mas e como a ANAC, a nossa agência regulatória, vai trabalhar? Será que os nossos padrões são os padrões coerentes com o momento de hoje? Seguramente, 30 anos, numa sociedade dinâmica como a brasileira, numa área em que avançou-se muito, nós avançamos mais de 10% ao ano, mais de 10% ao ano, nos últimos 10 anos. Nós temos uma projeção de crescimento de mais de 7% nos próximos 20 anos, independentemente de circunstancial crise que se possa viver, a projeção é 7% ao ano por 20 anos. Então, é óbvio, é muito bem-vinda a iniciativa do Congresso Nacional, personificada na pessoa do presidente Renan Calheiros, que determinou, que criou essa comissão, tive a oportunidade de participar do ato. Penso que para o Poder Executivo, e eu sou membro do Poder Executivo, é muito importante nós contribuirmos, lá colocamos uma equipe também da nossa área, tanto da área da ANAC, da agência reguladora, quanto da Infraero, quanto das operadoras aeroportuárias, os nossos técnicos de operação aeroportuária, para que nós possamos contribuir e ter uma legislação coerente. O Montesquieu dizia, teoricamente, que a lei deve ser a expressão da vontade geral. Então, não há dúvida nenhuma que nós temos que ver o que o Brasil está pensando com relação à aviação civil. É oportuníssima, o governo vai participar, por óbvio, vai ter as suas próprias ideias e vai tentar levar a comissão, mas quando se trata de legislar, quem fala alto mesmo é a nação brasileira, através do Congresso Nacional. Estamos entrevistando o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, nosso convidado de hoje no programa. Bom dia, ministro, que agora conta com a participação da rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza. Quem fala de lá é Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, bom dia, ministro Padilha. Com a privatização do aeroporto de Fortaleza, como ficariam, como ficam as obras do Terminal de Passageiros que já seguem com atraso? Vamos lá. Primeiro, realmente as obras do Terminal de Passageiros não estavam e não estão obedecendo o cronograma prefixado. Mas nós vamos, sim, retomar as obras também de Fortaleza agora, antes ainda da concessão. E depois da concessão, a regra é que o concessionário conclua todas as obras para que o projeto seja concluído na forma que o plano diretor daquele aeroporto tenha previsto. Portanto, Fortaleza, e realmente tens razão, estava com as obras paralisadas, problema de contrato com a empresa que estava promovendo a obra, isso se tem muito na área de obras no Brasil. Eu fui ministro dos transportes durante vários anos e convivi com este negócio. Na época se tratava do aditivo contratual, que era para sempre a gente ter revisão dos preços. Hoje há um pouco mais de endurecimento nisso, aí as empresas param, porque elas ganham, mergulham no preço, quer dizer, colocam o preço muito barato, depois não conseguem fazer a execução da obra. Mas vai sim, vai ser continuada e Fortaleza terá, sem dúvida nenhuma, um aeroporto de padrão internacional a partir da concessão. Uma pequena, se me permite, uma pequena observação. Quando se fala em privatização, não se diz a mesma coisa do que concessão. A concessão, o setor público, nós, o Estado brasileiro, entrega durante um determinado tempo para exploração por um conglomerado predominantemente privado. Por que digo predominantemente? Porque a infra-aero participou nos outros, mas é 51% do privado. E a privatização é um processo de venda, quando a gente transfere a propriedade, aí tu privatizou. Neste caso, há, na verdade, uma privatização do serviço aeroportuário. As pessoas que vão atender a operação aeroportuária são pessoas que vêm da iniciativa privada. Essa pequena observação, mas ela é muito importante quando a gente, não, mas privatizou. Não, não privatizou o aeroporto. Vai entregar ao setor privado a operação do aeroporto, que é público e que vai ser entregue para o Estado brasileiro ao fim da concessão, com todas aquelas obras, com todos aqueles benefícios materiais que foram lá implantados. E agora no programa, bom dia, ministro, a participação da Rádio Alvorada 1480 AM de Guanambi, na Bahia. De lá fala José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia. Aí a ligação. Ministro, uma das dificuldades das grandes obras no Brasil diz respeito à concessão de licenças. E agora há pouco o senhor falou dos aeroportos regionais 270 em todo o país. 66 destes 270 aeroportos de aviação regional já estão em condição de serem imediatamente licitados. Não fosse a dificuldade para se obter o licenciamento ambiental. A Secretaria de Aviação tem planos para conseguir mais rapidamente a aprovação desse licenciamento? Veja, nós elaboramos juntamente com a presidenta Dilma e com a ministra do Meio Ambiente um roteiro, um programa específico para as obras que são de interesse puro do governo federal. E aqui explico eu. A política nacional de aviação civil, por definição constitucional, é competência da União. A política nacional de aviação civil e do meio ambiente é de competência exclusiva da União, por definição constitucional. Então, se a União é que tem o dever de formular a política, ela deve formular também a política para o licenciamento ambiental. E aí é que a gente encontrou algumas fórmulas para fazer com que esse licenciamento para os aeroportos vai ser utilizado também para os silos e armazéns do Ministério da Agricultura, possivelmente para a extensão dos chamados linhões do Ministério de Minas e Energia, que é um procedimento que deve terminar em 90 dias. Aí, no nosso caso dos aeroportos, o Banco do Brasil, que foi legislativamente encarregado de fazer a execução desses projetos, ele tem projetos pedidos de licença ambiental com mais de ano e meio que ainda não tem sequer resposta. Então, nós vamos ter agora, possivelmente ainda nesse mês de junho, uma redefinição deste regramento, que a gente vai ter a licença em 90 dias. E aí, estes que estão já prontos para poder iniciar o processo de licitação, a gente poderá começar a fazer. Não vai fazer, por óbvio, todos no mesmo dia, mas na medida que as licenças forem saindo, a gente vai passando para o Banco do Brasil para que ele faça o RDC, que é o regime de contratação, é o regime diferenciado de contratação. Esse mais simples, mas de outra parte, mais seguro, porque impõe, inclusive, a empresa que vai construir a obra tem que fazer seguro da execução da obra. Perfeito. Nós voltamos o contato agora com a Rádio Alvorada AM de Guanambi e está na linha José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Alô, muito bom dia. Satisfação. Vamos falar com o ministro, né? Alô. Pode fazer a pergunta. Muito bem. Ministro, aeródromos, aeroportos no interior do Brasil ainda é uma coisa muito pouca. Eu sou de uma cidade do interior da Bahia, onde já teve um aeroporto, mas hoje o aeroporto está em processo de refazer tudo novamente. Essa coisa da integração do Brasil, ainda que nós do Nordeste ainda sofremos muito, nessa disparidade com o sul do país. Eu queria perguntar o seguinte, os aeroportos para as pequenas e médias cidades do Brasil ainda estão nos planos do governo? Os planos do governo para essa coisa estão na pauta para os próximos anos? Oi, José Roberto, muito obrigado pela tua muito bem posicionada pergunta e ela retrata um sentimento popular, eu sei disso. E eu respondo a pergunta. Aliás, quem respondeu a pergunta foi a presidenta Dilma Rousseff, no momento em que ela concebeu um programa para ser implantado, quando nós iniciamos em 2012, para ser implantado de 2012 até em tese nos próximos cinco anos, portanto nós estamos no curso desse prazo. Eu pretendo dizer que, dadas as circunstâncias, deve ser implantado de 2015 a 2018, nós temos o Programa Nacional de Aviação Regional. São 270 aeroportos em todo o Brasil que serão construídos em cidades que mostram ser um centro regional por algumas razões. Vou dar, por exemplo, que nesse momento me parece que é o interesse para ti, é a Bahia. Quais os municípios, quais os aeroportos da Bahia que vão estar neste programa? No que consiste este programa? Este programa vai implantar um padrão internacional da Organização das Nações Unidas em cada um dos aeroportos. O que tem que ter em padrão internacional? Um, tem que ter uma pista correspondente à proposta de operação para o tipo de aeronave, que varia a pista, tanto na extensão quanto na resistência da pista para o impacto das aeronaves. Isto varia dependendo do tipo de aeronave que vai lá operar. Então, pista correspondente à proposta daquele aeroporto. Dois, uma estação de combate a incêndio. Internacionalmente, não pode se descer em aeroporto onde não há previsão e equipe treinada por combate a incêndio. Por quê? Porque em tempos idos, os aviões tinham risco de serem, por N circunstâncias, no solo ou no momento em que ele vem a aterrissar, dele poder ter algum incidente de incêndio. Então, tem que haver uma atenção imediata, porque é um combustível altamente combustível, ele acaba sendo uma bomba, aquele combustível. Então, se não for atacado imediatamente, ele pode oferecer risco a muita gente, que são os passageiros. Logo, tem que ter uma equipe de combate a incêndio. Tem que ter uma casa de navegação aérea, para os instrumentos de navegação aérea, para orientar a tripulação. Tem que ter um pátio para estacionamento das aeronaves e tem que ter um terminal de passageiros correspondente à previsão de movimentação naquele município. Porque esse município, ele sempre será um município polo-regional. E agora falo naqueles que estão previstos na Bahia, que são em grande número. Vou falar até de forma um pouco lenta, Zé Roberto, para tu poderes, se for o caso, registrar aqueles que para ti possam parecer mais importantes. Começa com Barreiras, Bom Jesus da Lapa, vai em ordem alfabética, né? Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Cipó, Feira de Santana, Guanambi, Guanambi, mais uma vez, Ibotirama, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Jequié, Lençóis, Maraú, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro de Jesus, Centocé, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Então, nós podemos ver que a Bahia terá 20 aeroportos, 20 aeroportos regionais. Qual é o papel desse aeroporto regional? Coletar passageiros para a grande rede dos aeroportos, que são os chamados aeroportos das capitais. Nem sempre capital e um grande aeroporto, mas normalmente nas capitais. E o que terá de vantagem nessa aviação regional? E essa é a grande notícia que tu leva para os nossos ouvintes, Zé Roberto. Implantado o programa, a passagem aérea com origem ou destino em um desses aeroportos terá subsídio do governo federal. Em princípio, em 50% dos lugares da aeronave. O governo vai bancar para a empresa aérea a metade. Para quê? Para que ela garanta a operação. Porque hoje a gente não tem o passageiro porque não tem o voo. E não tem o voo porque não tem o passageiro. Então, garantindo a operação, seguramente a gente vai acabar fazendo com que todos os brasileiros possam finalmente utilizar o transporte aéreo que está bastando democratizar. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de Avóis do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet em www.serviços.ebc.com.br. E agora a participação da Rádio Regional de Florianópolis, Santa Catarina. De lá, Luiz Carlos Guedert. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, a reforma, a ampliação, o novo aeroporto, esse luz, é uma novela interminável. Assistimos mais um capítulo agora da Presidenta Dilma lançando esse pacote de concessões. Minha pergunta é curta e direta. Agora vai, ministro? Olha, Luiz Carlos, eu gostei da tua introdução. Eu acho que há um sentimento, e isso vale para Florianópolis e para algumas outras capitais, em que a questão do aeroporto acabou sendo uma incógnita, o fim da tua pergunta. Mas, afinal, agora vai? E eu respondo para ti, vai. Vai e digo por quê. Nós temos experiência altamente positiva, que são os aeroportos de Brasília, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto que já está muito bem avançado também, que é Viracopos, são os três do primeiro tranche de concessões. Galeão e Confins, que é do segundo, ainda estão em obras, as obras ainda não aparecem na plenitude. Mas o de Brasília, outro dia, um amigo meu veio do Rio Grande do Sul, desceu no aeroporto, veio correndo no ministério e disse, olha, hoje eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não sabia do que ele ia falar. Perguntei, afinal, o que houve? Aí diz ele para mim, eu desci no aeroporto de Brasília. E parecia que eu estava descendo no aeroporto da Alemanha, no aeroporto da Inglaterra. Enfim, nós estamos com um projeto que deu certo, viu, Luiz Carlos? Que é o da concessão da operação aeroportuária. Nós vamos entregar todo o sítio aeroportuário aí de Florianópolis para uma concessionária e esta concessionária vai receber todas as obras que estão projetadas para o aeroporto Ercílio Luz, inclusive, já antecipando para ti e para os teus ouvintes, o terminal de passageiros vai mudar do lado da pista. Hoje, vamos admitir que ele esteja do lado direito, ele vai para o lado esquerdo. Aí, direito e esquerdo, depende da posição que a pessoa estivesse, né? Mas vamos admitir que ele estivesse do lado direito, ele vai para o lado esquerdo. O acesso ao terminal de passageiros vai ser feito, eu morei em Florianópolis, Luiz Carlos, com grande alegria, muito prazer. Florianópolis realmente é uma cidade encantadora. Quem vai para o sul da ilha é que vai, não é quem vem para o estádio do Havaí, que vai para, não é aquela tomada do estádio do Havaí que vai levar para o aeroporto. Não, a gente vai um pouco mais e depois toma a direita, indo pelo sul da ilha, na direção do sul da ilha, para ter o acesso ao terminal de passageiros lá pelo outro lado, onde a área é muito mais tranquila, nós temos ela ainda, ou então, muito pouco habitada e dá para a gente ter, então, um acesso mais tranquilo. Mas vai, agora vai. Vamos preparar Florianópolis, e digo isso com muita alegria, para justificar uma das cidades turísticas mais importantes do Brasil, uma das regiões de maior beleza natural. Todos os ouvintes sabem, mas nós dois, Luiz Carlos, vamos falar mais uma vez, Florianópolis é a cidade brasileira que tem o maior número de voos charters. Aí, neste aeroporto, com todas essas deficiências que são grandes, sim, nós sabemos, tu tens razão, os nossos ouvintes têm razão ao reclamar, nós vamos, e aí nós temos o maior número de voos charters do Brasil. Nem o Rio de Janeiro recebe tanto voos charters quanto Florianópolis. E agora, no programa, bom dia, ministro, a participação da rádio A Voz das Comunidades, oitenta e sete vírgula nove FM de Manaus, Amazonas, com Erleilson Brito. Alô, Erleilson, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, ministro. Nós estamos falando diretamente de Manaus, a rádio comunitária A Voz das Comunidades, participando com grande prestígio do bom dia, ministro, de hoje. Ministro, nós tivemos uma informação ontem, ouvimos uma outra emissora, no qual o senhor falava sobre o investimento de 7,3 bilhões em 270 aeroportos no interior de todo o Brasil. Para o estado do Amazonas, quantos aeroportos e quantos bilhões virão para cá para melhorar essa nossa estrutura? Inicialmente, olha, muito obrigado, viu, Erleilson. Nós aqui temos muita alegria em falar para a Amazônia Legal e, falando contigo, sei que a gente fala para toda a Amazônia. Nós vamos levar para o estado do Amazonas 25 aeroportos regionais. Em todo o Norte é o que mais vai receber, porque a Amazônia Legal abrange também outros estados. Apenas para ter noção, quem vem mais perto do Amazonas aí na região é o Pará, que vai receber 24, mas o Amazonas receberá 25. Ontem eu declarei as cidades, ou então os aeroportos, que serão convertidos em aeroportos regionais. Qual é a característica desse aeroporto? Ele terá um padrão internacional, ele terá que, nas cartas de navegação aérea, quando o sujeito estiver passando por sobre o estado do Amazonas, ele sabe que embaixo, naquele município, tem um aeroporto com tais e tais características que tem padrão internacional. Quais são os itens deste aeroporto? Ele tem que ter, primeiro, uma pista correspondente à proposta de aeronave que lá vai operar, seja na extensão da pista ou na resistência, isso varia em função da aeronave. Dois, tem que ter um pátio de estacionamento para as aeronaves. Três, tem que ter uma estação de combate a incêndio. Quatro, tem que ter também uma estação de rádio ou de operação aeroportuária. Antigamente era rádio, eu ainda começo a pensar em rádio, hoje o rádio é acessório nisso, trabalha-se muito com outro tipo de equipamento, absolutamente de comunicação de mídia, dessas mídias que nós trabalhamos diariamente. Então, fica um pouco afastada a ideia da comunicação via rádio, embora ela também exista nas aproximações das pistas. E, por último, um terminal de passageiros correspondente àquela região, não ao município, à região, porque se pensou sempre numa região a ser atendida pelo município. E lá vão os nossos ouvintes que se preparem, os teus ouvintes que se preparem, Erleison, para saber quais são os aeroportos aí do Amazonas. Quais são eles? Amaturá, Barcelos, vai em ordem alfabética, não é um que é primeiro que o outro, não, é ordem alfabética. Amaturá, Barcelos, Boca do Acre, Borba, Caruari, Coari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Jutaí, Lábria, Manicoré, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins, Pauine, Santa Isabel do Rio Negro, San Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini. Uarini, o último deles. Portanto, então nós temos aí os 25 aeroportos que serão contemplados. Quanto vai ser gasto? A pergunta que tu fizeste e que eu vou ter que te responder de forma indireta. Como é que é de forma indireta? O custo vai ser determinado em razão daquilo que as circunstâncias ambientais vão determinar. Nós temos uma previsão, mas o estudo ambiental é que vai determinar mais ou menos ombro. Ministro Eliseu Padilha, agradecemos muito a sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro. Eu aqui agradeço muito aos telespectadores, agradeço à equipe toda que preparou esse nosso encontro, especialmente a ti, Luciano, pela condução. Firme, coerente, capaz e elucidativa. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram do âncora, do apresentador. Muito obrigado, ministro. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com parceria da EBC Serviços. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Luciano Senches. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Comunicação Social da Presidência da República,